Por essa, nem o futuro esperava É o maneirão na voz E os chaves, não contavam com misturça Solava o brega, outra parada MC, chefe original, né? PTC, elas quer foder com o bandido Todo tatuado, bigode infinil E o cabelo navalhado Pequeno e no pé, trajado e ciclonado Minha prata, pés o quilo, nós escama pra caralho Já coloquei minha fantasia de bandido Ciclone e siway, cordão de prata de um quilo Porte disfarçado, bigodinho alfiado De quem é no pé, eu tô 100% trajado Já coloquei minha fantasia de bandido Ciclone e siway, cordão de prata de um quilo Porte disfarçado, bigodinho alfiado De quem é no pé, eu tô 100% trajado É só ver a toca e ver as bebês parar do lado Vem jogando firme, a bunda no pente alongado Ela quer curtir com os bandido procurado Quer zoar o carnaval com os inimigos do estado É só ver a toca e ver as bebês parar do lado Vem jogando firme, a bunda no pente alongado Ela quer curtir com os bandido procurado Já coloquei minha fantasia de bandido Ciclone e siway, cordão de prata de um quilo Porte disfarçado, bigodinho alfiado De quem é no pé, eu tô 100% trajado Já coloquei minha fantasia de bandido Ciclone e siway, cordão de prata de um quilo Porte disfarçado, bigodinho alfiado De quem é no pé, eu tô 100% trajado É só ver a toca e ver as bebês parar do lado Vem jogando firme, a bunda no pente alongado Ela quer curtir com os bandido procurado Quer zoar o carnaval com os inimigos do estado É só ver a toca e ver as bebês parar do lado Vem jogando firme, a bunda no pente alongado Ela caga o dia com os bandidos procurados Quer zoar o carnaval com os inimigos do estado Mas esse é o dia de pitação, seu suco alvorado